Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem, e sim, nesse vídeo a gente vai comentar a respeito de como jogar no mapa do capítulo 1. Bom, antes de tudo, um aviso importante, a Epic Games anunciou recompensas grátis no evento das Lanternas, um evento que já aconteceu no jogo. A Epic Games anuncia então, Festival das Lanternas 2023, limpe suas lentes para lantografia, resolve enigmas da tempestade de areia e mais. Basicamente, o festival acontece do dia 22 de março a 21 de abril, ou seja, nesse período você vai poder conseguir recompensas grátis dentro do jogo. Você tem praticamente aí um mês para completar tudo. Neste ano temos a ilha, tour do Festival das Lanternas. Conclua os desafios da ilha, parkour da areia, elava, corrida estrondosa, moda impecável e mais para desbloquear. Spray lanterna, emote com mais saques, spray salsicha canibal e imagem no envelopamento mosaico poente. Basicamente, a melhor recompensa, né? Um envelopamento grátis. Eles informam então que a ilha do Festival das Lanternas é enorme, e eles vão ter a segunda parte da ilha disponível a partir do dia 6 de abril. Eles falam, garanta seu pacotão do vestiário, que vai estar disponível na loja de itens do jogo a partir do dia 22 e também no campeonato, valendo dinheiro. Você vai poder saber os detalhes desse campeonato na aba competir do jogo lá no dia 7 de abril. E a Epic Games também já confirma o retorno da skin do Cypher na loja de itens do jogo no dia 21 de março. Basicamente, então, recompensas grátis que você consegue dentro do jogo. Vou deixar o link aqui embaixo desse blog pra vocês verem todos os detalhes. Mas, basicamente, você consegue as recompensas no modo criativo. E é exatamente sobre isso que a gente vai comentar agora. Bom, todos vocês devem saber, eu já anunciei pra vocês aqui no canal, existe um criador de mapas, Atlas Creative, e também o próprio Cypher, que já prometeram, aliás, começaram a fazer a replicação da ilha no capítulo 1, no novo Unreal Editor, o Criativo 2.0. Bom, muita gente tá aí divulgando o código do mapa, é esse daqui que vocês estão vendo. O próprio Atlas Creative lançou uma notinha informando alguns detalhes. Primeiro de tudo, da mesma forma que o Cypher, que criou também a replica do capítulo 1, no código do mapa 2179-7822-3395. Lembrando que esse é o mapa do Atlas Creative. É um modo criativo com a ilha quase completa do capítulo 1. Eles informam que, por conta do limite de memória do modo criativo, digamos de 100 de memória, eles tiveram com o mapa completo do capítulo 1, 130. Então eles tiveram que reduzir muitas coisas no mapa, removendo pontos específicos, como por exemplo a prisão e o pântano, se não me engano. E além disso também, outras questões gráficas, menos árvores, menos detalhes. Mas assim, eu entrei nesse código, como vocês veem aqui, o meu jogo ficou bugado. Sim, é um teste de início, a ilha foi lançada ontem, muitos bugs vão estar acontecendo, não questiono isso. Mas a questão é, a respeito da minha primeira experiência nessa gameplay, sendo um jogador do capítulo 1, eu posso dizer pra vocês, a experiência até o momento, e considerando que o lançamento foi somente ontem, ou seja, muita coisa ainda vai melhorar, não chega nem perto de você sentir como era o capítulo 1. É legal você olhar o mapa de longe, relembrar alguns lugares, torres tortas, mas assim, tem alguns detalhes. Por exemplo, você, no novo modo, tem a função de escalada e de deslizar, tem as armas antigas do jogo. Em um momento da partida, como vocês estão vendo aqui, eu tenho certeza que eu tava acertando o oponente, mas o ponto não contava como dano. Não encontrei nenhuma espingarda, nenhuma shotgun, ou seja, a pump que era naquela época, o loot tá um pouco estranho, o tempo de abertura dos baús tá um pouco mais lento. Assim, é a aparência do capítulo 1, mas a jogabilidade não me lembrou muito o capítulo 1. Novamente, eu repito, eu sei, o modo criativo 2.0 foi liberado ontem, essa ilha ainda tá em estado experimental, a Epic Games possivelmente vai aumentar a quantidade de memória pro modo criativo, pra que a gente consiga ter modos como esse daí. Outro detalhe importante, a ilha é pra 30 jogadores, não pra 100 jogadores. Então, isso daí já dá uma diferença bem grande. Sem contar, como eu falei, os gráficos bem bugados pra mim. Tá certo que eles fizeram uma redução gráfica, tanto em tamanhos, locais do mapa que eles removeram, mas não era pra eu tá vendo esse chão quadriculado, por exemplo. Lembrando, novamente, não tô pondo a culpa no Atlas Creative que criou o mapa, pelo contrário, o mapa tá muito bem feito, mas é isso que a gente tá vendo. A primeira versão do mapa beta do Atlas Creative, a gente vai tá vendo muitas melhorias acontecendo, vendo outros mapas sendo criados, e tudo isso daí, possivelmente, numa questão de tempo bem rápida. Afinal, Epic Games anunciou aí essa novidade, vários jogadores já começaram a criar alguns mapas. Então, vamos ver o que acontece, mas até o momento, essas daí foram as informações que a gente tem. E comenta aqui embaixo pra mim, vendo essa gameplay de fundo, tirem que tá bugado. A questão é, você já testou esse mapa? Achou legal? Acha que vai dar certo esse criativo replicando o capítulo 1? Ou que a gente nunca vai conseguir replicar perfeitamente os mapas e a jogabilidade do capítulo 1? Afinal, não tem como negar. Até mesmo a movimentação dos jogadores mudou desde o capítulo 1, então não tem como retornar 100% a como era antes. Bom, até o momento, então, essas são as últimas novidades e informações. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, e também clica no sininho pra ativar as notificações. Você também pode usar o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo, assim você dá uma grande ajuda pro canal sem gastar absolutamente nada, além do que você gastaria normalmente. Muito obrigado por ter assistido, eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!